Eu preciso entrar em depressão para que Kátia encontrasse uma maneira nova de embelezar a vida. Porque harmonia e bem-estar também embelezam. Você sabia? Eu comecei a minha carreira, a minha vida profissional com o Blistar. E gostava do que fazia, só que eu percebi que o tempo, meu tempo era diferente. Na publicidade você tem um tempo especial onde você tem que cumprir prazos, você tem todo um trabalho onde você é direcionado e é muito rápido. E eu não conseguia me encaixar nesse tempo. E isso acarretou alguns problemas de saúde para mim. Eu comecei a ter um quadro depressivo, eu comecei a ter insônia, eu comecei a ter um problema de coração. E aí eu falei, peraí, isso não é desse jeito que eu quero viver mais. E aí eu comecei a me tratar com as terapias complementares, que seria o reiki, os cristais e os florais. Fiz todo esse tratamento durante três meses e realmente eu fiquei curada. Inclusive, assim, me redescobri. Descobri que eu não gostava do que eu fazia, do tempo. Que o meu grande prazer era cuidar das outras pessoas. Eu me realizava com isso. E aí eu desmontei o centro holístico da imagem, que é o chi, e comecei a realmente trabalhar com essas terapias. O reiki é uma terapia que é chamada também de sincronicidade. O que seria isso? O terapeuta impõe as mãos nos pontos energéticos, da mesma forma que existe, que o acupunturista coloca as agulhas nos meridianos, o terapeuta de reiki, ele coloca as mãos sobre esses pontos, de uma maneira que ele vai esquentando os pontos de energia e vai fazendo um equilíbrio energético. No meu trabalho, eu costumo agregar a terapia com cristais. Por exemplo, o laríngeo, que seria esse aqui, a gente trabalha a comunicação, que é a cor azul. Após eu ter feito o reiki, eu coloco a cor azul no chácara do laríngeo. O outro trabalho que eu agrego é sempre fazer uma massagem com um creme e colocar gotas de florais, um creme massageador com gotas de florais, com florais que vão acalmar a pele, que vão causar bem-estar físico àquela pessoa. Eu acho que melhora tudo. Você fica mais calma, você meio que enxerga a vida de uma outra forma, pensa antes de reagir, respira. Se o teu corpo está equilibrado por dentro, ele vai transbordar e isso vai afetar quem está perto de você, com certeza. É muito difícil, muito difícil de você tomar essa decisão, porque você já conquistou um prestígio, você já conquistou um certo degrau na sua vida e você tem que retroceder. Não deixa de ser um... você tem que ir do começo de novo, você tem que iniciar tudo novamente. Mas eu não me arrependo em nenhum momento. Eu me sinto, atualmente, eu me sinto hiperrealizada. E aí